Música Agora tá ligado o microfone São Antônio tem que ligar o microfone, São Antônio Boa noite, como é que está? Tudo bem? Você de casa, um beijo muito grande Estamos chegando com o nosso programa Em Ritmo de Carnaval Em Ritmo de Carnaval É verdade Pessoal, é o seguinte Teremos hoje os quatro samba-herredos da Escola de Samba de Artigas O Acadêmicos, o Imperadores, o Ajuí e o Rampa Bárbaro E uma história de vida de Marta Helene Pacífico Na máquina de costura para o sucesso Aqui no programa Imperadores chegando no programa Vamos lá Aô Imperadores É fogo na caixa d'água Vambora Quem é vermelho Honra a bandeira Traz o resgate de um legado vencedor Tem que respeitar Tem que respeitar A história Eu sou imperador Quem é vermelho Honra a bandeira Traz o resgate de um legado vencedor Tem que respeitar A história A história Eu sou imperador Salve Aos rios, tambores, ancestrais Mas via africana Temos No sopro do vento Senhor do vento E outro É quem nos fundos Nas tribos Rosqueiros Sateres A lua de luna Ilumina O caminho do espelho da tarde O chumum Que ameaçou o coração Alteza dos reis Na imensidão Corro, mata, bate Pra trazer o axé Da cura, da luz, da fé Da lealdade A força do firmamento Luxúria A maldade do pensamento Se o guardião dos salões É da realeza A festa da riqueza Da lealdade A força do firmamento Luxúria A maldade do pensamento Se o guardião dos salões É da realeza A festa da riqueza A balada A balada da noite O luxo vira lixo e ganha o leio A máscara e proteção no reino Transformação que um dia sonhei Foi e creio Vem, vem, vem A corte do que até sete E a festa de louco Será que vitória É a glória O carregão Vai comemorar Se a querer e bala multidão É a cultura popular Quem é vermelho Ou na bandeira Sai do mercado De um legado vencedor Tem que respeitar A minha história Eu sou inteirador Quem é vermelho Quem é vermelho Ou na bandeira Sai do mercado De um legado vencedor Tem que respeitar A minha história Eu sou inteirador Salve os amores Que show Que show bateria É luz A Roma é todo mundo Quem é vermelho É o tempo Que louco É queiro de todos Nas tribos Poderes Saberes Bellar A Lua diminuando A Lua diminuando Aegirão A Linea Analangue Da Dиля Loji O cough Que amestrou o coração A Altenção dos Reis Na imedidão A Lua Neu A Lua diminuando A Lua diminuando É da realeza, a festa da riqueza A lealdade aponta no firmamento Luxura, vontade do pensamento Se o guardião dos amantes É da realeza, a festa da riqueza Na calada da noite O luxo vira lixo e ganha o rei A máscara e proteção do reino Transformação que um dia sonhei Vem, vem, vem É o motivo que eu tentei de novo Será de vitória, é plástico, é plástico O rei é boa pra não demorar Se é guerreiro e bala multidão É cultura popular Vai, 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 vai Forra a bandeira Nas outras cartas de um legado vencedor Tem que respeitar a minha história Eu sou o imperador Lá tem o meu guerreiro Com a bandeira Traz o resgate de um legado vencedor Tem que respeitar a minha história Eu sou o imperador Tá bom, aí o samba enredo do Acadêmicos Nosso programa em ritmo de carnaval Daqui um pouquinho mais A história vitoriosa Da Marta Helena Pacífico Helene Pacífico A máquina de costura ao sucesso profissional Acadêmicos Chegando aqui Vamos lá O Acadêmicos Logo depois tem o Ajuí Logo depois tem o Rampla As quatro escolas de samba Em evidência aqui no programa O Acadêmicos tomando conta Da sua TV aí, com certeza Pessoal aí Chegado assistindo o nosso carnaval As quatro escolas de samba aí Em evidência aqui no programa Com exclusividade pra você E tem mais, gente Hamburgueria 22 O melhor hambúrguer da cidade Hoje não abre Terça-feira não abre Hamburgueria 22 Mas quarta-feira tá aberto Tá bom, gente? O Acadêmicos Toma conta da sua tela O Acadêmicos Toma conta da sua tela Olha aí Majestosa Sou teu filho Romeiro fiel Rogai por nós Nossa Senhor Senhor Ei, Sil, tá aí a surpresa De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Acadêmicos A minha Mais Acadêmicos em posição Espalha no ar Um canto de amor A ti, senhora Aparecida Luz da vida que guia Nossa escola em rua Maria Acadêmicos em posição Espalha no ar Um canto de amor Um canto de amor A ti, senhora Aparecida Luz da vida que guia Nossa escola em rua Maria Matinha Matinha com doce Nosso sonhar O verdade vai se revelar A lumeira tarde vai em sua melória Viajamos no tempo De viver com a história Das águas puladas Esplandeceu Meditada e iluminada de esperança Santa Venerada e maculada conceição Milagres do poder da devoção Acalentando os corações Vitória Vitória Liberdade e salvação A realeza Eu vou te ensinar Academia Uma só voz Lá vamos soltar Em oração Anuncia o poder de final Oh mãe Voltai por nós Academia Uma só voz Lá vamos soltar Em oração Anuncia o poder de final Oh mãe Voltai por nós Amada inspiradora Das lindas canções Meu santuário Revitário de emoções No trilho da fé O destino Eu ferrou Abençoada as mãos Te doir Me vou Sagrado rango É luz e canta Eu vou Arte o padrão Padrinha sangrando Seu coração Na última bestição Mãe negra Mãe negra Proteja Nossa nação Proteja Mãe negra Mãe negra Proteja Nossa nação Acadêmicos em posição Esparam no ar Um canto de amor Um canto de amor A senhora Aparecê-la Vamos dar vida Que guia Um beijo no teu coração Nossa escola em vó Maria Acadêmicos em posição Espalha no ar Um canto de amor A ti senhora Aparecida Meu tempo e da filha Nossa escola em vó Maria Madrinha Madrinha Por hoje Nosso sonhar O que o Ricardo Vai se revelar A doer a tarde vai em sua memória Viajamos por tempo Reviver tua história Nas águas que a paz Esplandeceu Bendita Bendita Medita iluminada De esperança Eu sou ilusão Venerada e imaculada Eu acabei-me com a benção E abençoa o poder da devoção Atalentando os corações Vitória Liberdade e salvação A realeza Madrinha Mestre Minha Inscreva-nos A Academia Uma só voz Amando salva Em oração Anuncia Um cortejo divinal Amor Oh Votar por nós Academia Uma só voz Amando salva Em oração Anuncia Um cortejo divinal Amor oi 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 o Após o intervalo comercial, vem uma juída em Rampla. E depois uma matéria espetacular aí com a Marta Helena Pacífico. Pessoa que, desde pequena, na máquina de costura, hoje é um sucesso empresarial. Tá bom, gente? Eu volto já. Tá bom? Fique aí. Ei, vestir-se com elegância é importante. Agora o Gaúcho e a Prenda sabe decor e salteado. A casa mais completa do ramo, Casa do Gaúcho. Ferragem Murilo, a tradicional na cidade. Na Canabarro, passando a Sinaleira, onde você vai encontrar o melhor em ferragem, melhor de construção, acessórios Ferragem Murilo. Tem mais, pessoal. Olha aqui, ó. Tem a número 2. Ferragem Murilo, material de construção na Reverbel, com a Chico Correia. Duas ferrais de Murilo para melhor atender na cidade. Avenida Artigas, número 30. O Shopping da Carnes, aqui na fronteira. Comercial de Carnes, Berlim. Carnes de excelente qualidade de atendimento e produtos. Visite o Shopping da Carnes, aqui na fronteira, comercial Berlim. Aquele chimarrão gostoso tem que ser com erva mate fole. Nós encontramos ali, ali, lá, em todos os lugares. Erva mate fole. Aquele chimarrão inigualável. A elegância. Somente elas. Os homens têm que vestir-se com elegância, gente. E vou dar uma ideia para você. Chegou Murilo Moda Masculina. O Murilo Cavalheiros. NADUQ com a Canabarro. Bem na esquina. As últimas tendências para o homem vestir-se com elegância. Murilo Moda Masculina. Chegou para ficar. Armazém da Arte. Que lugar bacana, aconchegante. NADUQ, em frente à Igreja Metodista. Armazém da Arte. Telefone 3423-6283. Papéis e guardanapos para decupagem. Lâminas para todos os quadros e revistas. Peças e recortes em letras em MDF. Telas de algodão para pinturas a óleo e bastidores. Pedrarias para bordados em chinelas e outros. E tem mais no Armazém da Arte. Aulas de pinturas decorativas. Pinturas em tecido, costura e outros. Armazém da Arte. Telefone 3423-6283. Tá bom, voltamos. Voltamos no ritmo do Carnaval 2018. Transmissão com exclusividade aqui na TV Artigas. Gente, tá chegando o Ajuí. Vamos lá. Deus me livre. Segura a pantera. Ei, tamo junto, hein. Pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Chegou. Amarelo, preto e branco do meu coração. Minha comunidade. Ajuí. Eu te amo. Sou império, sou guerreiro. Sou império, sou guerreiro do Ajuí. O Egito hoje é aqui. Eu quero ver segurar a emoção. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Sou império, sou guerreiro do Ajuí. O Egito hoje é aqui. Eu quero ver segurar a emoção. Chegou. 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 Nilo Em seus monumentos seguidos Força dessa Civilização É glória e esplendor E encantou Herói do historiador Maravilha Da humanidade sou teu Paraó Minha divindade Sagrada figura do meu coração Coberta de ouro, preto e branco Babilhão Maravilha Da humanidade sou teu Paraó Minha divindade Sagrada escritura Do meu coração Coberta de ouro, preto e branco Babilhão Reina a beleza da mulher Rainha É terra que guarda Profundos segredos Cadeva pro meu carnaval Na busca incessante Pra ser imortal Vem Vem Na pegada da bandeira Desventar a nova era Os fantásticos tesouros Brincando o supremo Que mete passagem A minha escola Faz em viagem A minha escola Faz em viagem Sou milagreiro Sou milagreiro Sou milagreiro No ajuí O Egito Hoje é aqui Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Chegou a hora de ser campeão Eu sou milagreiro Sou milagreiro No ajuí Coisa linda A minha escola Do onde é aqui Alô, Gustavio Oliveira Que honra, Fabrício Capô Chegou a hora de ser campeão Vou viajar Vamos lá Vou viajar Minha diretoria Vamos fazer um lindo carnaval Desgravar Alô, Lula Nossa carnavalesca Egito Meu presidente Papo Moscardi Tamo junto Até o fim Força dessa civilização Alô, minhas banheiras Que encantou Herói do historiador Maravilha Da humanidade Sou meu faraó Minha divindade Sagrada, Sagrada Escritura Na coração No dedo é de ouro Preto e branco Pavilhão Maravilha Da humanidade Sou meu faraó Minha divindade Sagrada Escritura Do meu coração Do meu coração Comberta de ouro Preto e branco Pavilhão e reina Serra a beleza da mulher Rainha É terra que mata Profundo segredo Um beijo no seu coração Da divás do meu carnaval Na busca incessante Pra ser imortal Alô, minha bateria Alô, minha bateria Alô, minha bateria Alô, pegada a pantera Despertar a nova era Segura Somos no encanto supremo Que pede passagem A minha escola vai seguir viagem É agora! A minha escola vai seguir viagem Sou imbérico, sou guerreiro Do assoir Aqui Alô, mestrou Alô, mestrIsla Alô, minha liberdia Alô, minha routi Alô, minha bateria Algune Chegou a hora de ser caminhão Chegou a hora de ser caminhão Deus me livre, tamo junto Sai, sai, sai do banco, Pantera Tá bom, pessoal do Ajuí aí, chegando firme Bom, gente, é o seguinte Aconteceu um fato hoje que roubaram o meu carro Evidentemente eu tenho que contar aqui, né, Nico? Estourado de fora, né? Acordei de manhã e roubaram o meu carro, tá bom? Pessoal, é um gol Porque pode estar até aqui em artigas Pode ter livramento, pode ter alegre Pode ter em paraíso, não sei, né? Não sei Nós acionamos todos os mecanismos institucionais Como a Polícia de Quaraí, a Polícia de Artigas A Brigada Militar Todos os órgãos estão trabalhando aí Nós articulamos as pessoas que tratam a segurança pública De Artigas e de Quaraí E aí que alguém viu um gol Placa IEM 3748 Um gol prata, prata O capô um pouquinho descascado com o tempo O nosso carro de trabalho O nosso carro de trabalho Do nosso programa aqui Aquele carro que nos leva a fazer as matérias Para a gente tem que se locomover Então a placa do carro é IEM 3748 E um gol prata E o capô está um pouquinho descascado, gente Pneus novos Importante isso Puxando bem, motor bem Isso aí, pneus novos E o capô, assim, a parte um pouquinho descascada, gente Tá bom? É um gol prata Que alguém souber aí Poderá informar aqui Quem estiver em Artigas Poderá informar O pessoal Os órgãos de segurança De Artigas Em Quaraí Na Brigada Ou na Polícia Civil Tá bom, gente? Bom Daqui um pouquinho mais, gente Tá chegando aí A Marta Elaine Pacífico Que desde pequena Na Marta de Costura Com a sua mãe Hoje uma empresa Próspera em Quaraí Nós somos Contadores de histórias Gente que vence com sacrifício Estamos sempre ao lado Tá chegando aí Pessoal do Rampla Tomando conta da sua tela Daqui um pouquinho mais Mas antes Nós vamos à transmissão Marca registrada da TV Artigas A Escolha da Rainha do Carnaval Vamos à promo La soberana Del Mejor Carnaval Samba Del Uruguai Se elige este sábado E você Lo ves por Artigas Televisão Más de 15 chicas Mostrarão sua simpatia Elegancia E muito samba no pé Ademais As baterias Me dirão forças Antes de entrar Na avenida Elecção da reina oficial E show de baterias Del Carnaval de Artigas 2018 Este sábado Às 23 em vivo Artigas Televisão Digital O Carnaval de Todos Essas imagens exclusivas Aqui a TV Artigas Chegou o Rampla Chegou o Rampla Vamos lá Obrigado meu Deus Minha escolha é a sua felicidade Alô Antigas A multe campeã Pé de passagem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Rampla Vem amor Cantar e ser feliz Vem sambar Entregue o coração Rampla é ritual Celebração Mareja os meus olhos De emoção Vem meu amor Vem amor Cantar e ser feliz Vem sambar Entregue o coração Rampla é ritual Celebração Mareja os meus olhos De emoção É carnaval Carnaval Paixão A flor da pele Lá vamos nós Fazer da vida A comemoração Vem ouvir nossa voz Vem do Egito O dom de festejar A atividade Boiapis faz brilhar A fertilidade Em louvação Deixo Deixo a colheita Que encerra Seja louvada A força Dessa terra Teja pé de vermelho Bate e bote o pé no chão Anauê Anauê Brilho verde da esperança Dessa tributão guerreira Segura eu quero ver Bote aí Teja pé de vermelho Bate e bote o pé no chão Anauê 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 Brilho verde da esperança Dessa tributão guerreira Segura eu quero ver Eu vou ao som do tambor Batuque ancestral E mesmo discriminado Jamais foi calado É negra É negra Minha festa popular Solta o grito da garranda Queremos de novo festejar Vem, meu amor Vamo lá Tem amor Cantar e ser feliz Vem, vem, se amar Entregue o coração É negra Complegue o ao celebração Mareja meus olhos Reboção Vem, amor Vem, amor Cantar e ser feliz Vem, se amar Vem, se amar Entregue o coração Amor guerreira Alô guerreira Amor guerreira Vem, se amar Vem, se amar É carnaval Vamo lá É carnaval Alô Бesse Júnior Alô Messe Gil Presidente Gordo Vem, se amar Vem, se amar Vem, ouvir nossa voz Vem, se amar Meu cachorro Não tem que ser Vem, se amar Vem, se amar A atividade Foi a vista Se amar A vertidade Coração Cordejo a colheita que cega Seja ousada A força dessa terra Tinha a pele de velho Bate forte o pé no chão Anauê Brilho é o verde da esperança Dessa tribo tão guerreira Segura eu quero Tinha a pele de velho Bate forte o pé no chão Anauê Brilho é o verde da esperança Essa tribo tão guerreira Segura eu quero Tinha a pele de velho Tinha a pele de velho Tinha a pele de velho Patrônia sexta E mesmo discriminado Jamais foi calado É quem agracou o nosso santo São pro louco Dos rituais das bandas da ruana E a diretoria É dez, é dez É escala o louco A escola do povo Sou eu Eu quero a minha comunidade Todo mundo juntinho pra ti Vamos lá Solta o grito da garganta Queremos de novo festejar Vem amor Vem amor Cantar e ser feliz Vem sambar Vem sambar Me pego o coração Amplé ritual, celebração Parejam meus olhos de emoção Vem amor Cantar e ser feliz Vem sambar Me pego o coração Amplé ritual, celebração Parejam meus olhos de emoção Vem amor Cantar e ser feliz Vem sambar Vem sambar E plego o coração Amplé ritual, celebração Não vou chorar Parejam meus olhos de emoção Parejam meus olhos de emoção Parejam meus olhos de emoção O nosso amor é um sonho com sorriso Aí sim, meus pretinhos Tá bom, aí passamos quatro samba-enredos Das quatro escolas de artigos Pra ninguém reclamar Que a gente tá puxando pra cá Tá puxando pra lá Não sei o que Na boa, né, pessoal? É só telefonar pra cá Nos próximos dias Olha que eu ouvi tal samba Nós vamos rodar Vamos fazer um programa tipo rádio Olha Antônio Pedro Quer ouvir o samba de tal escola A gente vai tocar pra vocês aqui Gente, o seguinte Acordei de manhã hoje Lá, 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 lá E o carro? Sumiu o carro, gente Me levaram o carro Me levaram Tô dando risada aqui, mas é É dinheiro, né? Se alguém aí Me levou o carro Lá, me tava vendo Coisas acontecem Fiquei só com a chave na mão Que alguém enviou um gol Daqueles antigos O capô tá meio Meio descascado Placa IEM IEM Placa 3748 Alguém viu E viu aqui em artigo Só informar o pessoal da segurança Que nós registramos parte Que alguém viu em Cuaraí Informar a Brigada Militar Ou a Polícia Civil Tá bom gente? E estamos conversando No intervalo gente Uma história de vida vitoriosa Aqui no programa Alô dona de casa Vamos cozinhar O homem também cozinha Os dois tem que cozinhar Mas tem que ter a mesa Tem que ter da sua cozinha Um arroz genuinamente cuaraense Arroz pietá Qualidade em arroz A madeireira e ferragem Nistron São 39 anos eu solado No momento da reforma Do sonho da casa própria Sempre com as últimas tendências No construir do reformar Pessoal A Nistron em novo local Um Shogun Ampo São 1.800 metros quadrados De puro prazer Novidade e atendimento Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma Na construção Na melhoria da sua casa Sempre ao seu lado Há quase 4 décadas Ferragem Madeireira Nistron E aí você aí No ramo de supermercado Mercado Jimer Qualidade Atendimento Produtos Inigualáveis E sempre pessoal Variedade de produtos Em promoção Em promoção Para você comprar alimentos De excelente qualidades E economizando muito Mercado Jimer No outro lado da ponte JB de Castilho 630 Fica Fica Casa do açougueiro Carnes De excelente qualidade Com os melhores cortes JB de Castilho 630 Casa do açougueiro Qualidade em carnes Tá bom Prosseguimos No outro programa Hoje a hamburgueria 22 não abre Toda terça-feira Folga General Para todo mundo Mas amanhã A vida continua E continua De verdade Magda Pacífico Um história de vida Aqui no programa Vamos lá Estamos no Matelê Maviza Vamos contar A história De vida A história Vitoriosa Da Marta Como é que foi o início Dessa trajetória Que são 20 anos 20 anos de trabalho De muitas conquistas Também Nada Fácil Sabe Tropeços Cai Levanta Cai Mas nunca Desistência Tropeça Mas não cai É assim Nunca desistir Se tu tem um objetivo Tem que correr atrás Senão Tu não vai saber nunca Se ele deu certo ou não Tem vontade de fazer Vai Corre Pede ajuda Somente pra um Te abre caminhos Que é Deus E o resto Tu faz o teu Faz o teu trabalho Quando entrou A máquina de costura Na tua vida Olha Antes de Eu trabalhei Na Soila Aprendi muito Com ela Depois deu problemas Assim Aí eu iniciei Digo assim Bom Eu vou iniciar Começar a minha trajetória Aqui Com uma máquina Eu ia ajustar Em casa A gente A gente começou Com camisas Camisas Então o Isaías Desenhava os bolsos O resto era a gente Fazer Quem é o Isaías? Meu esposo Trabalha com nós também Ele também trabalha na costura E tirou o curso também Aí Começamos E aí não é que deu certo? Aí nós tínhamos pedidos Sabe quando tu quer ir no Grêmio No tempo do Grêmio Eu quero uma camisa, Marta Assim, assim Tá bem? Vamos fazer essa camisa aí E aí Aí começou Aí já começou Um falar pro outro Fazer a sua propaganda Ali pra nós Ali Aí vai começar Aí nós Nós fomos Era Eu me lembro que era uma Pecinha pequenininha Da sala da mãe lá Ela nos deu a sala Tirou tudo da sala E nos passou a sala Pra nós começar E iniciar E ali começou Magda Falasse da tua mãe E tudo começou Com a tua mãe, né? Minha mãe hoje Tem 94 anos Ainda existe Fala que passou Os conceitos de costura Foi Hoje eu tenho ela Como a minha referência Sabe? Tudo que eu sei Tudo que eu tenho Tudo que eu sou hoje Tudo foi pela minha mãe Ela me ensinou tudo Hoje a A saber o que é certo E errado E ali começar Ela trabalhava ali Na máquina Todo dia Pra nos sustentar Quantos irmãos? Oito É uma lição de vida Ah, é uma lição de vida Hoje ela é uma lição de vida Hoje ela tá com nós ali Pequenininha Mas assim Só chegar e ver ela ali Isso aí Pra ti é gratificante Tu chega e vê ela Conversando ainda E brincando Hoje ela tá com mal De Alzheimer Mas ainda Dá pra gente Tirar muito dela ainda Não sei até quando Mas assim Eu acho que ela tem Muita vida Isso aí tudo pra gente Eles Passam Uma lição de vida De tudo que ela passou De tudo que ela passou por nós Ela tá ali Ainda juntinho com a gente E a gente já perdeu Dois irmãos Marta E a sua trajetória empresarial Onde começou Aonde começou os primeiros passos As dificuldades As conquistas Olha No começo A gente Como eu te digo A gente começou Foi lindo Era Era assim Encomendas Dali a gente Já passou Pra vestido De prenda Fomos em livramento Buscar tecido Conseguimos Trazer Acho que Dez cortes De vestido De prenda Fizemos aqueles vestidos E aí eles desenhavam A gente só confeccionava Enchamos a sala da mãe ali Com todos aqueles vestidos Daí Quando tu viu Não tinha nenhum vestido Vendemos todos Dali já fomos pra lá Pra livramento De não pegar mais tecido E aí já vemos Com roupas Confecção já pronta Aí Enchemos aquele E vendia Nós vendia Porque naquela época Eu acho que era mais fácil Agora As coisas são um pouquinho Mais complicadas E E ali a gente começou E vamos Aí dei lá Da sala Da casa da mãe A gente já vinha vindo Aí nós já subimos Pra Antes nós andávamos A Rebalde Era Morava numa esquina Montava ali Aí já viemos pra centro Foi até pra Liga ali Você lembra Quando nós estávamos ali Na Liga Frente do Artanhã Aí dali Já viemos pro berçário Berçário Ficamos 15 anos No berçário quase E depois ali A gente passou pra cá Mas assim Ó Sempre Sempre Tentando cada vez Melhorar mais O teu trabalho Entendeu E tua clientela Eu tenho clientes Até há 20 anos Junto comigo Hoje eles estão aqui Ainda Como tu diz Essa Rosélia Que chegou ali Ela vem há muito tempo Sabe gente Nós estamos contando A história de vida Vitoriosa Com dificuldades Com doação Da Marta E sua família Sua família Marta Sabe que Proseguimento do trabalho Da gente Nós sempre visualizamos Tá o seguinte Quem vai ser o herdeiro A gente pensa sempre A frente Tem uma filha só E ela já está no negócio? Tá Ela está no negócio já Tem quantos anos ela? 16 E tem uma sobrinha minha Que é uma das filhas Da justiça Que também está Tem 18 Também está no negócio São duas meninas Que até Tem clientes Que chegam E ainda ficam assim Se apavoram Da idade Delas Estudam de manhã E trabalham À tarde Aqui comigo Tem clientes E clientes Tem clientes Chatos Tem clientes Bom Tu não vai dizer Que são chatos Porque tu vai perder clientes Mas evidentemente Que não Mas tem aquele cliente Que chega com Uma ideia na cabeça De algo Impraticável Como é que tu consegue Administrar As loucuras Do cliente A gente faz A gente faz Toda loucura Do cliente Tem uma Que preço Aí Entendeu Então Se ele chega Aqui Com Ah Eu quero Uma roupa Assim Tu fica Assim Vamos fazer Vamos Vamos Colocar O molde Ali Vamos Tentar Fazer O que ele Quer Agora Mesmo Eu tenho Uma fantasia Lá Partigas Ele é Meu cliente Especial Olhei Assim Meu Deus Isso Aqui Tu me Trazer Isso Aqui Mas É Cliente Vamos Tentar Fazer Aquilo Ali E Ele É Cliente Nosso De Magda Qual aquela Pensa Que tu Te orgulha Em ter Feito Aquela Pensa Digamos Assim Que tu Fez E chegou Na festa A mostrar Uma foto Que tu Puxa E vestido De noiva Terno Porque Eu fiz Um vestido De noiva E fiz Cinco Vestidinhos Para As aias E Na primeira Prova A menina Eu vi Eu vi O rosto Dela Que ela Já Gostou E Depois Ela Me Disse Lindo Muito Obrigada Então Ficou Bonito O vestido Dela E Aí Tu Diz Assim Pois É Tu Fez Aquele Vestido Aí Eu Peguei Depois Ontra Eu Estava Olhando As Fotos Do Vestido E Ficou Bonito O Vestido E Aquilo Ali Te Enche De Orgulho Também Porque Diz Assim Tu Tá Fazendo Um Vestido E O Teu Próprio Cliente Diz Assim Tá Lindo Aquele Vestido Ela Vai Se Sentir Bem Naquele Ali É Uma Festa Importante Para Ela É É Um Casamento É Uma Etapa Que Ela Vai Não Dô Exemplo De Casar Porque Hoje Em Dia O Casamento É Casa Hoje E Deixa Amanhã É Verdade Né Casamento É Diferente Eu Faz 23 Anos Nós Somos Totalmente Contadores De Histórias Histórias De Vida Histórias Vitoriosas Eu Conheço A Marta Tanto Tempo Admiro Ela O Esposo Dela Um Batalhador A Família Dela Eu Conheço Marta Começasse Com Uma Máquina Sim Girar Pedal Hoje Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Esqueci De Contar Esqueci De Contar Qual O Teu Sonho É Eu Vou Chegar Lá Eu Estou Trabalhando Para Isso Aí Eu Vou Ter Minha Grife Vou Confeccionar Meu Próprio Trabalho Vou Dizer Se Eu Chegar Aqui Hoje Hoje Eu Vou Confeccionar Aquela Roupa Que Eu Desenhei Eu Vou Confeccionar E Não Correr Atrás Daquilo Que Tu Quer Do Sonho E Sempre Assim Dando Como é que eu vou te dizer Dando um valor Para o teu cliente Porque ele Vai te ajudar A chegar Naquele sonho Ali É ele Que está aqui É ele Que paga O teu Funcionário Então Assim São Coisinhas Pouquinhas Que tu vai Indo É tudo por etapa É degrau Tu nunca pode subir lá Tu chega aqui no primeiro Já quer chegar lá no último Não É degrau por degrau Hoje não dá Amanhã dá Hoje eu não tenho Amanhã eu tenho Entendeu Então Crise Falo muito na tal De crise Eu não sei o que é crise No meu trabalho Eu não tenho crise É todos os dias É uma loucura Tu chega E está assim Não sabe O que tu vai fazer primeiro Marta Trabalha contigo A sobrinha A filha E a A Sandra É uma colaboradora Aqui da Marta Ela fez parte De uma cooperativa Que existiu em Carai Que foi Deixou Vai chegar lá Deixou bons legados Como é que é trabalhar Aqui no ateliê Maravilhoso São os boas Colegas Ela não gosta Que diga patroa É colega Porque a gente É um conjunto Aqui ó E graças a Deus Assim os clientes Assim que vem aqui A gente tenta fazer O máximo possível Para agradar A gente não agrada A todos Né A gente não Mas assim Eu acho maravilhoso É um grupo Maravilhoso A gente sempre Está brincando Rindo Na hora Trabalhar É trabalhar Então Eu acho maravilhoso Parabéns Marta E sucesso Na tua trajetória Obrigada Vão vir aqui Outros dias Para a gente contar Mais Outras conquistas Vamos conquistar Tudo que Deus tem Para nos dar Eu sempre digo assim ó Tudo que Deus tem Para nos dar Por exemplo Para mim Eu quero Que não é Para mim Não é Mas o que ele tem É só ele me dar Se ele me dando saúde O resto Ele pode me mandar tudo Eu vou atender Mas sempre a saúde Em primeiro lugar E os nossos clientes Acho que Quase toda Metade De coraí Porque Só que O nosso Eu acho que A nossa localidade Que a gente está É passada De todo mundo Entendeu Então eles chegam E eu não vou para casa Eu estou direto Eu venho de manhã E fico direto Até Eu sair daqui Oito horas E ele chega Meio dia Ele bate ali Ele entra Estou atendendo Estou almoçando Largo E veio atender Então é assim ó Ele está aqui Toda hora Então são E a gente sabe Que o comércio Hoje Ele Ele tem A hora que ele sai Dali É muito rápido Tem que ir em casa Almoçar Cuidar filho Então ele já vem Ele já passa aqui Depois ele vai para casa Lição de vida Espetacular Da Marta Pacífico Vamos ao intervalo comercial E eu volto já Se ajure Assessoria contábil RM Story As últimas tendências Atualização Para o homem andar Na moda Elegante mesmo RM Story Na 7 de setembro Com a JB de Castilhos Procurando 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 Claro pessoal Encontramos Embalagens A maior variedade Zem paraí Na Casa das Embalagens Atendimento Variedade em produtos E bem ao lado Mister Fest Tudo para a sua festa Ser 10 Mister Festas E Casa das Embalagens O lugar ideal Para as grandes compras Móveis Bisonim Há décadas Mobiliando E deixando Sua casa Muito mais alegre Agora a parceria Móveis Bisonim E Toque Lar Móveis exclusivos Exclusividade Bisonim E Toque Lar Para deixar O seu ambiente familiar Muito mais lindo Tempo estourado Do meu amigo Henry Ponte Esposa Um abraço muito grande Eu estou indo E volto amanhã Tchau pessoal Móveis Bisonim Móveis Bisonim Móveis Bisonim Móveis Bisonim